O que é isso? O que é isso? Isso é muito divertido, cara! Quero voltar aqui depois pra repetir a dose peladinho! Sentir o ventinho na minha bunda! Geronibro! O Jacob não deve estar feliz com a gente explodindo o pessoal dele! Oi, gata! Oi, senhora! Vou avançar! Tentar uma visão da mão! Tô ouvindo algo! Se prepara! Mais do que... Montando posição, não dá pra fazer nada daqui! Avançando! O pai me disse como você vai morrer! Impossível sobreviver! Sua cara! Merda! Ele é nessa festa! Que porra! Filho da puta! Bom trabalho, amigo! Ok! Quinto passo! Vamos vazar antes que apareçam mais! Cobre minha retaguarda! Se tiver que ir, cara, vá na janela mesmo! Eu prometo que não olho! Vou pegar um ângulo melhor! Vamos, cara! Entra! Cadê seu pai agora, hein? Andando! Vou mandá-lo direto! Isso não tem graça! Rápido, cara! Se bode aí, trouxa! Entendi! Pera o portão do Edgar! Boa! Sem piedade! Que merda, cara! Meu pai vai ficar puto com esses buracos de bala! Eita! Você manja, cara! Contato! Ah, cara! Temos problema! Abre o cooler e vê se sobrou alguma lata de tiro, porrada e bomba! E me passa uma cerveja se tiver também! Onde está? Ela vai ficar puto com esse buracos! E qual que ela está tendo? Você é muito importante! Té! 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 Desce, quatro. De jeito nenhum. Já tô lá. Não, de jeito nenhum. A caminho. Tô logo atrás. Fique de olho na estrada. Eu faço o resto. Você tentou respirar mais doido. Não tem mais vezes. É um bom jeito de acabar. É um bom jeito de acabar. Eu preciso respirar. Cara, esses caras não largam do bem. Segure alguma coisa. Não sei quanto mais o caramba vai aguentar. Isso aí! Meu Deus, conseguimos. E foram só cinco passos? Cara, eu com certeza esqueci alguma coisa. Mas você mandou bem. Eu vou te contar o segredo, cara. Eu tô criando a minha própria seita. Começando com você. Herky. É assim que chamam os segredos. Vai ser uma seita que tem você, eu, meu primo Shark, e um monte de gostosona, cara. A gente só vai ficar bebendo e curtindo. Para essa merda e me deixa sair. Não se preocupe comigo, eu ainda estou vivo. Mas o quê? Olha só pra isso. Tudo farinha do mesmo saco. Que bom que ainda está funcionando. Bem, agente, você cumpriu sua palavra. Sabe, eu andei pensando enquanto você estava fora. Essa candidatura ao Senado é demais pra eu cuidar sozinho. Eu preciso de um gerente de campanha. E você é o tipo de gente que preciso pra conseguir ganhar. A primeira tarefa que tem é levar Júnior com você pra onde você for. Pra eu não precisar mais ouvir ele rezando pra aquele maldito rei macaco. A segunda tarefa é... Bem, deixa eu pensar um pouco. Eu te digo depois. Cuidado. Cuidado. Os humanos não têm uma surpresa. Fiquem no estado do espaço. Contanto que não sejam do portão do Éden, tudo bem. Tchau. Tchau. Tchau.